Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Vanillo Takamine e no vídeo de hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês como está o crescimento das minhas mudas de raízes nuas que eu comprei. Quem assistiu o meu último vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Quem não viu o meu último vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima. Então, como é que está o andamento, o que é que eu estou achando das minhas novas videiras. Eu ainda não plantei no local definitivo, né? Estou esperando ainda passar o período de 30 dias. Então, está aqui, deixa eu dar uma pausa aqui. Gente, vou estar mostrando aqui bem de relance, não sei se vai estar um pouco focando pra vocês, mas está aqui a BRS Melodia, que era uma das que não tinha praticamente broto algum, ela está a mais desenvolvida. Ainda estou achando as folhas muito fininhas e elas acabam murchando por qualquer alteração de temperatura. Ainda não estão tomando sol direto. Estão ainda na sombra, levando apenas acho que meia hora de sol por dia, o solzinho da manhã bem cedo. Essa aqui é a BRS Nubia, também está com as folhas muito finas, mas está brotando bastante, acho que no mesmo aqui enxerto, né? Está brotando bastante ramos, depois eu vou ter que selecionar e deixar apenas um. E aqui está a minha, vou focar aqui, a minha Crimson Sands. Está aqui, ela até colocou um cachinho aqui, não sei se vai segurar, não sei se eu tiro, por enquanto eu estou deixando. Está brotando também, aqui embaixo é mais um broto, aqui em cima também mais brotos. Acho que está vindo mais cachinho aqui também, por enquanto eu estou deixando elas desenvolverem, né? Até ir para o local definitivo. Então está aqui a Crimson, a BRS Melodia e a BRS Nubia. O pessoal vai desculpando aí a qualidade do vídeo, né? Às vezes não fica uma iluminação tão legal e eu acabo não gravando bem os vídeos. Mas vamos lá, porque eu estou fazendo esse vídeo hoje, eu não quero só mostrar o andamento das minhas videiras. Eu até agora não apliquei nada nelas. Para quem já me conhece, sabe que eu estou aqui embaixo da minha parreira, né? Que é a UV Isabel. E eu nunca, mas nunca, nunca, nunca apliquei calda bordalesa, nunca apliquei enxofre. Ela é uma videira muito rústica, mas eu não tinha vindo bons resultados, né? Produzia bem, produz bem um controle muito bom de doença que eu fiz com outro produto, né? Com fungencida e bactericida. Porém, se eu aplicar esses produtos, né? A calda bordalesa e o enxofre, eu vou ter resultados melhores. Tanto na florada, controle de milde, o oídio. E principalmente porque eu comprei cultivares um pouco mais sensíveis a essas doenças, né? Assim, que a gente tem que ter um cuidado maior. Então, eu comprei isso pela internet aqui, na Shopee, né? Eu comprei aqui um kit de calda bordalesa. Por que eu estou comprando isso pela internet? Na minha cidade e na minha região, você não encontra fácil esses produtos. Que é o que? O sulfato de cobre e a cal virgem, né? Então, chegou aqui pelo correio, eu vou buscar na casa dos meus pais. Não encontro fácil de maneira nenhuma. Então, eu consigo encontrar pela internet uma forma muito mais barata, rápida e sem estresse nenhum, tá? Comprei aqui a calda. Gente, depois eu vou mostrar um vídeo como preparar a calda. Apesar que já tem bastante vídeo na internet. Alguns ensinam de maneira diferente. Mas como você deve preparar a sua calda bordalesa com segurança, ok? Além de comprar o kit calda bordalesa, também tem outro pacotinho aqui que eu vou abrir para mostrar para vocês. Tudo que se trata, ok? Então, eu comprei esse material aqui. Foi a minha primeira compra na Shopee. Eu sempre estou acostumado a comprar no Mercado Livre. E fiquei um pouco apreensivo, né? Porque muita gente fala bem da Shopee. E eu nunca tinha feito compra na Shopee. Então, foi a minha primeira vez. Veio também aqui um fertilizante foliar. Eu nunca ouvi falado que eu vou dar uma pesquisada. Mas veio aqui, ó. 28, 10, 10, 10... 28, 10, 10, né? É rico em nitrogênio. Veio 30 gramas desse fertilizante foliar. Acho que é um brindezinho. Que legal. Veio aqui alguns papéis. E está aqui, ó. Um quilo de sulfato de cobre. Um beadozinho, ó. É igual um sal. Um quilo de sulfato de cobre. E eu vou ter aqui um quilo de cal virgem, né? Não é aquele cal que a gente usa pra construção, pra pintar nossa casa, né? Ele é um cal agrícola virgem, utilizado especialmente pra esse uso. Pra esse fim. Então, está aqui. Gente, quanto dura isso aqui? Isso aqui vai durar bastante. Porque as quantidades que eu vou ter que utilizar pra preparar a cal da bordaleta é muito pequena. Então, vale muito a pena comprar. Isso aqui não foi, acho que mais de 5, foi uma faixa de preço de 50, 60 reais. E aí você vai passar um ano ou até mais utilizando esse material. Dependendo da quantidade de videiras que você tem. Como no meu caso é um uso caseiro, são poucas videiras. Eu vou ter em torno de 4 videiras, né? 4 ou 5 videiras. É suficiente. Dá pra passar mais de um ano utilizando. Lembrando que cal da bordaleta eu vou estar sempre utilizando nos períodos chuvosos, né? Pra proteger contra amíldio e também oídio, né? Os fundos. Então, pra preparar a cal da bordalesa, eu ainda não vou ensinar como preparar a cal da oídio. Mas é muito importante que no preparo da calda você faça o quê? A medição do pH, que é muito importante. A medição do pH não pode estar nem muito ácida, nem muito básica, né? Ela tem que estar ligeiramente entre 6.5 a 7, que é chegando ali no neutro. Mas eu comprei isso aqui, ó. Que é um pH-metro digital, muito simples de se utilizar. Você pode estar utilizando tanto pra ver a calda bordalesa, ou pra medir qualquer outra solução que você precise verificar a questão do pH, certo? Como eu já cultivei muito a orquídea, né? Uma das questões que a gente tinha que ver na hora de fazer o meio de cultura pra você poder germinar as sementes, né? Pra quem vai fazer cultura in vitro? É muito importante ter um desse aqui, é pra você poder fazer a medição do pH. Então eu venho aqui, é um kitzinho. Deixa eu abrir aqui. Então ele vem aqui, né? Ó. Ele vem aqui. Ele vem com uma chavinha, que é pra quando você for fazer a calibração dele, né? Se você usa com muita frequência, tem que fazer uma calibração periódica. Então com essa chavinha aqui, você vai colocar aqui atrás e vai fazer a calibração dele. Como vai fazer a calibração? Vem aqui uma solução, né? Ácida. E vem aqui também uma solução básica pra você fazer a calibração do equipamento. Além de ter isso aqui, né? Acabei de comprar ali. Tem que ter isso aqui também, gente, né? Que é água destilada ou água desmineralizada. No meu caso aqui, eu encontrei a água desmineralizada, né? Ambas têm basicamente a mesma função final, né? Só são um pouco diferentes, mas pra fazer a calibração do seu pH-metro, pode usar tranquilamente. Ok? Vou fazer vídeos futuros falando como utilizar as quantidades, como você vai calibrar o seu pH-metro, a forma de utilizar corretamente, como fazer a cauda bordalesa. Então fica ligado. Me segue aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo pra mais pessoas que você conhece. Deixe aqui o seu like, que é super importante pra ajudar a fortalecer o canal. E é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Valeu.